Fala aí galerinha Geminis, beleza? Eu sou o Gesper, tá? Aqui é o canal Geminis, tudo sobre miniaturas, tá? Pra gente fazer as mudanças que a gente gosta nas miniaturas, aí dicas de personalização pra vocês também, tá? Tô devendo uns vídeos aí de dicas, mas eu já tô postando, tá? Então eu tô atualizando o canal, ok? E já já eu vou postar umas dicas interessantes, ok? Lembrando que quando atingir mil inscritos, eu vou postar vídeos sobre como customizar um chassi. Trucar uma miniatura, né? Essas coisas assim. Se você quiser diminuir o chassi também, tá? Então vamos lá, galera. Miniatura que eu tenho aqui hoje, tá? É uma miniatura da WSI. Eu comprei ela acho que em 2010 ou 2011, logo quando saiu, tá? Quando chegou aqui pra nós, né? E é uma miniatura muito bacana, tá? Que é esse cara aqui, ó. Ó. É o Actros, tá? Se não me engano, esse aqui acho que é o MP3, né? Então é o Actros MP3 da WSI, tá? Eu dei uma atualizada nele, um mês atrás mais ou menos. Ele tava bem judiadinho, pra falar a verdade pra vocês. Os retrovisores estavam quebrados, ok? E aí, ó. Podem ver que agora ele já tá inteiro de novo, tá? Essas antenas aqui, elas eram muito maiores, ok? Então esses retrovisores aqui, o que que eu fiz? Eu tirei as perninhas que quebraram, né? As alças aí de apoio, as hastes dele. Fiz um furo aqui, ó. Com bloquinha de meio milímetro, tá? E coloquei uns pedacinhos de alfinete aqui, ok? Coloquei uns pedacinhos de alfinete aqui. E reconstruí esse... Novamente esses retrovisores. Os dois, tá, ó. Os dois retrovisores. Agora só falta dar uma pinceladinha aqui. Tá certo? O que mais que eu fiz aqui? Eu pintei os paralamas, né? Que é normal, eu adoro paralama na cor. Tá? Era isso. Tá? Pintei os paralamas. Então acho que muito mais paralama pintada. Eu reposicionei aqui, ó. Acho que eu tinha mexido há muito tempo atrás e... E tava tudo... É... Desajustado aqui, tá? Pranchinha, né? Que é de lei. Colada aqui na dupla face. Tá? Então eu ensinei pra vocês. Tem vídeo aí como fazer. As pranchas assistam lá. Dê um like. Tá? Ok? O que mais que eu fiz aqui? Eu... Coloquei as antenas, né? Ó. Coloquei as antenas. Tá? Falta voltar aqui os rodoares, ó. Tá? Ah, outra coisa. Tem vídeo que eu ensino a fazer rodoar também, tá? Reposicionei aqui, ó. Eu tava solto. Escapando direto. Tá? Olha aí. Vou ensinar vocês a fazer escape, tá? Também. Olha a minha cachorra dando show lá na frente. Bicadeira, né? Aqui, galera. Essa época eu fazia bastante rodoar. Hoje eu parei um pouco. Nossa, rodoar é meio chato de fazer. Tá? Mas se atingirem mil inscritos, eu ensino vocês a fazer rodoares também funcionais. Porque ele funciona. Pode brincar com a miniatura à vontade, ó. Tá? Esses rodoares são funcionais. Eles... As miniaturas, elas funcionam normalmente com esses rodoares, tá? Ok? Outra coisa que eu fiz foi trocar as rodas dianteiras, ó. Troquei as rodas dianteiras, tá? Essas aqui são aquelas rodas mais grossas que vem originais na miniatura. Tá? Então eu troquei. Tá? Coloquei uma rodinha da... Aquelas miniaturas da Scania chinesas da série 5. Então eu troquei essas rodas. Ficaram bacanas. Eu gostei. Ficaram bem legais. Tá? E... Basicamente foi isso que eu fiz, galera. Dei uma boa limpada e inserei ele também, tá? Tenta dar uma parada minha que tá meio solta aqui, mas é só dar uma coladinha. Com... Com cola de contato, né? Tá? Por baixo, ó. Tá originalzinho, né? Isso aqui eu não mexi no entre-eixos. Apesar que me deu muita vontade de colocar esse entre-eixos aqui no... No padrão nacional, padrão brasileiro aí, tá? Deu muita vontade. Bom, galera, eu resolvi dar uma paradinha aqui no vídeo. Eu tava gravando porque tava muito barulho aqui. O pessoal tá fazendo umas obras aqui do lado. Tá? Então, eu resolvi dar uma paradinha. Aí eu aproveitei pra dar uma pequena atualizada nela, que eu tinha esquecido de colocar algumas coisas, né? O que que eu fiz? Desivinho de charada, né? Ó. Parece que não tá focalizando legal. Ou tá? Não tá assim. Desivinho do charada, né? Outra coisa que eu fiz além da prancha também, né? Já tinha colocado a pranchinha também, ó. Eu coloquei o refletivo para-choque, tá? E também a plaquinha da guerra, ó. Ok? Então, ficou bem bacana. Dei uma atualizadinha nela aí, no meu Actros. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a pranchinha tá meio torta. Não, tá de boa. Então, eu vou colocar... Vai faltar depois pra colocar nele a plaquinha, né? Placa de identificação veicular. No Actros. E eu vou colocar também um decalque aqui. Vou trocar esse decalque na testa aqui também. Tá? Quando chegar meus decalques nossos. Porque aqui na testa é decalque também, ó. Tá? Ó lá. É decalque. Tá? Isso aqui não é adesivo, não. É decalque. Eu fiquei com vontade de meter um branco nessa grade aqui também. Deixar ele... Deixar ele mais sofisticado, né? Mas aí eu acabei mudando de ideia. Tá? Mas eu achei que ficou bem legal. Essa miniatura aqui, ela fica muito bacana num tanque. Num cebolão aí de cimento. Né? Num tanque Vanderlei, daqueles curtos também. Fica legal. Uma carga seca também. Experimentei ele na carga seca. Nossa, fica show de bola. Fica muito bacana, galera. É... Então eu tô com algumas miniaturas aí. Tô dando uma atualizada no canal. Fiquei bastante tempo sem fazer vídeo. Porque eu tava... Eu tinha muita customização pra fazer. Então eu tava meio sem tempo de gravar. Aí agora eu dei uma organizada. Dei uma melhorada. Aqui no meu tempo, né? E aí eu consigo gravar mais vídeos. Ah, eu esqueci. Ela bascula também, tá? É que quando ela bascula, ela tira o rodoardo ali, ó. Mas ela bascula também, ó. Tá? Porque já conhece aí a miniatura, né? Deixa eu dar uma... Ajeitada aqui nesse rodoardo. Esse rodoardo aqui eu precisava dar uma melhorada nele também. Aí. Agora ficou show. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Uma coisinha. Tá bom. Tá legal. Então, galera. Pra vocês darem uma olhada mais de perto, ó. Rodorzinho. Opa. Ó. Tá? Atrás também tem. Atrás eu vou doar ficando esses furos aqui, ó. Esse aqui. E esse outro furinho aqui, ó. Tá? Tem nas... Todas as rodas. Então, é... Então, é legal. Aqui essa quinta roda dela também. Vocês já sabem, né? Que ela é móvel. Tá, ó. Ela comprou aí as oscilações aí da carreta. Essa... Essa medida aqui. Essa quinta roda, acho que ela é ajustável, inclusive. Deixa eu ver se ela... É, ó. Essa quinta roda aqui, ela muda, gente, ó. Olha que top. Isso eu acho muito legal na WSI, cara. Quinta roda, ela é ajustável. Do Iveco, o Strauss também é assim. Olha lá, ó. Ó. Vocês viram só? Ela é ajustável, ó. A Tecno, acho que ainda tem alguns modelos assim também. Não sei se a WSI, ela continua assim. Deixa eu ver se no Highway, ela tá assim também. Esse Highway tá fixo. Deixa eu ver aqui. Não. No Highway, ela é fixa. No Highway, ela é bem fixa. Não é assim. Tá? Mas aqui no Actros, ela... Ela muda. Aí que show. Que nem eu tenho umas carretinhas curtinhas pra colocar aqui. Uma prancha. Isso aí fica muito show de bola também, né? Fica bacana demais. Então, beleza, galerinha. Por enquanto é só, tá? Se inscrevam aí no canal Gemini. Ativem os sininhos pra receber as novidades dos vídeos, tá? E dê aquele like esperto pra gente. Dê aquele like bem bacana aí pra gente, ok? Bye, bye. Fui. Tchau. 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 Tchau.